Olha, um acerto de contas, briga entre amigos, é, imagina só se fossem inimigos. E um rapaz foi baleado ontem na região da Gleba Paliano, a nossa equipe com absoluta exclusividade, só nós tivemos lá, vamos trazer os detalhes complexos pra vocês. A vítima foi atingida por dois tiros, um acertou a mão esquerda, e o outro, a perna direita de Alex Serafim Araújo, de 23 anos. Ele contou que foi traído por dois amigos que tentaram matá-lo. Os suspeitos são conhecidos da vítima. Os três vieram em um templo azul até esta rua de terra, que fica próximo da Madrileone Amilito e também da PR-445. Chegando aqui, eles estavam armados e tentaram matar o rapaz que saiu correndo no meio do mato. Não, destentimento aí com os manos da vila aí, mas até então eles tentaram me matar aqui, mas não conseguiram não. E como é que você veio parar aqui com eles? Não, eu entrei no carro pra resolver o assunto que tinha que resolver e me trouxeram pra cá. Não tinha como correr, os dois estavam armados. Você desceu do carro? Desceu do carro, entrei em luto corporal com um, e o outro armado me deu o tiro, eu correi pra um ato aqui e não consegui me matar não. Acertaram tua mão e também tua perna? Isso, minha mão e minha perna. O rapaz, baleado, já tem passagem por roubo, mas diz que está em dia com a justiça e aproveitou para mandar um recado para os homens que atiraram contra ele. Então, se a polícia não pegar, a gente pega, né? Recadinho aí, pra deixar bem claro. Quieto você não vai deixar? Quieto não vou deixar, não. Você conhece os caras faz tempo? Faz tempo. São da vila? São, são do bairro. Agora, como é que vive desse jeito, cara? Não vive, um morre ou outro morre. A vítima recebeu atendimento do SEAT antes de ser encaminhada ao hospital. Não apresenta risco a princípio, não deu sinal de fratura, não deu sinal de nada. Perimento mais com pele mole e tal, só músculo e carne mesmo. Ele passou o nome dos autores, o endereço, a polícia militar foi atrás, mas infelizmente não encontraram o paradeiro desses suspeitos. Terenci, agora o Alex deixou bem claro, né? Ele vai caçar as pessoas que fizeram isso contra ele. Foi o que ele disse, que ele irá procurar fazer justiça com as próprias mãos. Infelizmente, a gente constata esses crimes, onde envolve disparos de arma de fogo. As pessoas não confiam na justiça, decidem criar ou punir, vingar-se por conta própria, crimes, as suas ofensas. Isso cria uma corrente de ódio, onde a família dessas pessoas são vítimas, onde a família de todos esses envolvidos acabam pagando pela ignorância dessas pessoas, que decidem fazer justiça com as próprias mãos. Mas é claro, sempre esses crimes são decorrentes da ignorância do próprio homem, que devido a não perdoar, devido a cometer também abusos, cometerem crimes, ofensas, acabam gerando esse tipo de reação para cima deles. Você pode esperar, que não vai terminar assim. Não vai terminar. Ou a gente vai noticiar esse rapaz morto aí, esse que levou o tiro ontem, que escapou, ou a gente vai noticiar os autores mortos. A gente vai ficar sabendo. Porque você viu que... não sou o que estou falando. E ele deu o recado. Ele deu o recado para os caras. Que vai atrás. Porque se a polícia não pegar, ele vai pegar. Agora, ele andou aprontando, cara. Ele andou aprontando. Isso ele deixou bem claro ali na entrevista com o Silvano. Aliás, parabéns à nossa equipe, Silvano Brito e Robertinho Pérez. É a melhor equipe policial que tem, cara. Melhor equipe. Mas olha, disparado, disparado. Equipe sensacional. E os meninos foram lá. O nosso equipe chegou lá junto, antes mesmo da polícia militar, junto com o SEAT ali, o APM, e trazendo essa informação exclusiva para você aqui no Tempo Quente. Você viu que na entrevista do Silvano, ele fala. Deixou bem claro lá. Falou, ó, não, eu tinha que acertar uns negócios aí, saí com os caras para acertar. Chegou naquele local lá, os caras queriam queimar ele. Falou, ó, vou matar. Porque ele percebeu que ia morrer. Ele entrou em luta com um, tomou o xismo e assim, pulou no meio do mato lá e correu. Era para ter acontecido um homicídio ontem à tarde. Escapou. Agora, que não vai terminar dessa forma, não vai. Vai? Bom, vai ter novidade disso.